Uma versão interessante, olha só, o caminhão vai sair, olha, vai sair, e cada ação desse jogo, ele tem suas consequências. Uma usina de carvão, por exemplo, pode intoxicar toda a população e causar adoecimento e falecimento dos síntomas. Então, cada ação tem que ser planejada, cada ação tem que ser planejada. Prédios de bombeiros é um dos prédios que pode ser acrescentado, módulos, para ampliar o prédio. A floresta pode trazer uma melhoria no clima. Cada carro no jogo tem o seu destino, então, acabou, aquele lance dos carros ficarem sumindo, como no Ciências 3 e no Ciências 4. A gente tem que ser planejada, então, a gente tem que ser planejada. A gente tem que ter planejamento. A gente tem que ter planejadas. Eu agradeço a EA, a esse moço da EA, por ter mostrado como vai ser esse SimCity novo. Sempre fui fã da série, tão ansioso.